Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer imenso ter a companhia de vocês. Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Eliseu Silva TV, estou gravando vídeos diretamente do interior do estado do Pará, região sudeste, cidade de Tucuruí. E a gente conta a história das pessoas na tentativa de mudar a vida delas. Mas tem uma pequena observação, sempre a gente consegue, graças a Deus e as ajudas de vocês que nos acompanham. Olha, eu estou nesse momento atualizando um dos nossos casos, o caso do seu Jim. Recentemente, nós contamos um pouquinho da história e as dificuldades em finalizar a casa em que a família vive atualmente. Mesmo ele sendo pedreiro, nunca teve condições de colocar o projeto de finalização em prática. Contamos a história deles. E adivinha só, vocês abraçaram e nós estamos a um passo de iniciar a construção por aqui. Na quarta-feira, pessoal, os trabalhos já devem iniciar. Aquela força-tarefa, onde nós reunimos toda a nossa equipe, você vai ver por aqui nos próximos dias. E aí, está feliz? Eu estou feliz demais! Outra coisa muito importante é que a família está indo embora da casa em que eles vivem atualmente para um outro endereço. Essa mudança se faz necessária para que a equipe de construção tenha mais espaço e liberdade e tranquilidade para trabalhar. Além de falar sobre isso, nós também vamos entregar presentes especiais para a família do Seudinho, para o José Luiz, para outras pessoas que vivem aqui na casa. Se você está gostando de acompanhar essa história e gostando de tudo que a gente está se preparando para fazer, deixa o like que é muito importante e um comentário também. Está certo? Seudinho e José Luiz... Quem é o José Luiz de vocês dois? É você que é o José Luiz ou é ele? É eu. Ah! É porque parece demais. Brincadeira, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bate aqui na minha mão. Isso. Agora manda um beijo para o pessoal que está acompanhando. Um beijo. E agora manda um abraço. Um abraço. E agora fala assim, eu amo vocês. Eu amo vocês. Olha, que legal. José Luiz, hoje veio um montão de presente para você. O pessoal mandou. Eu falei para ti, não falei? Aham. Falei, José Luiz, calma. Segura a emoção que o povo está mandando um presente. Tu lembra disso? Lembro. Pois é, agora chegou um montão de presente. E eu queria dizer a você que o povo que acompanha os seus vídeos gosta muito do seu jeito. Tá? Você gosta deles? Claro. Então pronto. É isso. Aqui nós temos o Seudinho também. Tudo bem com o senhor? Boa tarde especial. Seudinho, que história é essa que a família está indo embora da casa? A história é essa que a gente vai amanhã, se você mudar para outra casa, que é para quarta-feira já dar início nesse trabalho aí já da casa, né? E o senhor está tão feliz. O semblante está tão alegre, tão leve. Graças a Deus, né? É só agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo, dessa mudança que está tendo. Que Deus, quando Ele faz, Ele faz assim, né? Ele faz um reboliço que a gente tem hora que a gente pensa que não é verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acorda, né? E é a realidade. É real. É real. Então, isso é só agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, a todo esse povão aí, a você, né? A Malaquias também, que se faz aqui presente também, outro guerreiro também. Então, é agradecer a Deus. Até os meninos já chegaram. Já chegaram. O Nonata já veio aí em casa, já veio olhar com os meninos na casa. Então, para nós e para mim vai ser muito prazeroso isso, né? E o coração está meu, né? De ver assim, a sensação de ver agora para depois ver, depois, né? Então, assim como eu vejo a casa de outras pessoas que a gente faz em começo, a gente olha e depois vai ver quando a gente termina a coisa linda que é, né? Agora o senhor vai ter oportunidade de ver a sua casa em andamento. É, essa sensação. E sabe o que é mais legal disso tudo? É ver um montão de gente trabalhando aqui com o senhor. O senhor vai ver que você nunca esteve sozinho. É verdade. Então, olha, nós temos a equipe do Nonata, que chegou da cidade, já está na minha cidade. Chegaram hoje. Nós temos a própria equipe do senhor, que está trabalhando na dona França Dalva, que vem para cá, são mais esforços também. Nós temos o Cupido, o pai do Cupido. Então, tem muita gente para executar os trabalhos e entregar essa obra o mais rápido possível. É claro, com qualidade, com muito carinho e dedicação, que é a marca registrada nossa. É verdade. E a mulher como é que está? Ah, essa aí está muito ansiosa. Nessa idade eu falei, rapaz, a mulher calma. Calma, mas é por causa de que eu ainda nunca passei por esse momento, né? E para ela mesmo é inédito, né? Para ela isso ainda, ainda não teve essa experiência de ter uma casa assim. Está assim, desse jeito. E o sonho dela, como a Rainha sonhava, vai ser real e vai acontecer. Então, para ela, assim, ela dorme, ela acorda e vai pensando nessa casa. Eita. Então, eu falo para ela assim, ela chora, até a hora que ela diz, eu não vou chorar mais, ela falou. Eu vou só sorrir agora. Para ela, para mim, para ela é algo que a gente não sabe nem explicar. Vocês não esperavam que isso fosse acontecer? Não, não. Porque, assim, isso são frutos, como diz hoje, um senhor está me falando assim para mim, né? Seu Dinho, isso são frutos que aquilo que você plantou lá atrás, e nem está plantando ainda, que está, Deus, ele, quando ele retornou, foi muitos dias, foi muitas noites, foi muitas campanhas, eu orando a Deus, né? E deixando na mão de Deus isso. Eu nunca fui aquela pessoa de, assim, eu tinha vontade de ter muito, só que a condição não estava dando ainda, né? E aí eu falava para ela, Deus lá um dia, Deus vai abrir uma porta, Deus vai enviar alguma coisa, qualquer coisa, Deus vai mover para isso acontecer. Hoje, hoje, segunda-feira, nós já temos arrumando as coisas para passar para outra casa, né? E ela estava, hoje ela acordou cinco da manhã para arrumar as coisas, para desarrumar e arrumar, e aí, ontem ela correu atrás de casa, a Amanda não encontrou, quando foi já, de manhã, a Deus arrumando o recado pelo Adailton, que ela tinha conseguido uma casa. Rapaz, a Deus está demais, não está? Tudo, a Deus em todo lugar, ela está e fazendo tudo por todo mundo. Ela que conseguiu a casa de aluguel para vocês. Ela, a Deus é uma pessoa que, de novo, eu falo assim, só é ela mesmo, né? Só é a Deus para ter um coração desse. A gente fica muito feliz, ela é com o Adailton, de novo, né? Ela se esforçando, a gente pensa que eles não estão ajudando, mas olha, nessa resposta, né? Quando a gente menos espera, eles aparecem com a solução, né? A solução, então, para mim, né, eu fico muito agradecido pela Deus, é uma pessoa que a gente tem, né, um respeito enorme, né, admiração. É uma pessoa mesmo de Deus, tem um coração que não cabe no peito dela. E a gente é só agradecer a Deus pela vida dela, por ela ter... Ah, Deus é maravilhosa, especial demais. É uma pessoa que merece tudo de bom, tudo de bom, ela merece. Então, a gente tem com essa, com o coração assim, né? Eu até que... Eu já sei... Está mais tranquilo. Tranquilo, mas é a mulher. Mas agradeço muito a Deus, estamos nessa expectativa, Elisio. Pronto. Pois não é só o senhor e nem sua família, mas esse povão maravilhoso. Isso, é verdade. O pessoal torceu demais por esse momento. Oh, meu Deus, é verdade. E anunciamos que na quarta-feira a nossa equipe já está aqui, a casa vai se transformar em um verdadeiro canteiro de obras, né? Muita gente trabalhando, muita mão de obra, muito material, muita execução. E o principal de tudo, a união. A união. Porque sem ela, a gente não consegue chegar muito longe. José Luiz, hoje você recebe um montão de presentes, tá bom? E temos esse presente aqui. É um presente muito especial da Zélia, lá da França. Ela diz que é sua fã número um. Ela se chama Zélia. Como é o nome dela? Gisele. Gisele? Não, calma, calma, calma. Fala Zé... Zé... Leá. Zélia. 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 Isso. A Zélia mora na França. Ela mora em outro país. Não é aqui no Brasil. Ah. Tá bom? Ah. E ela falou assim, ah, eu sou fã número um do José Luiz. Gosto muito dele. Tá escrito bem aqui, ó. Gosto muito dele, ele é muito legal, muito lindo, muito gente boa. O José Luiz é muito especial para mim. Assina a Zélia da França. Pede para o José Luiz me mandar um beijo. Manda um beijo para ela. Um beijo. Isso. Olha, José Luiz, dentro desse envelope tem um valor em dinheiro para você. É o presente da Zélia. Tá bom, seu Dinho? Eu vou entregar para você, depois você entrega para o seu Dinho guardar direitinho para você comprar alguma coisa. Tá certo? Pronto. Zélia, está aqui o seu presente, está entregue. Pode segurar. Isso. Depois você passa para o seu Dinho guardar. E é isso. Olha, esse primeiro presente é o presente da Zélia. Agora nós vamos abrir os demais presentes que já estão lá na sua casa. Tá bom? Tá certo? Uma salva de palmas para a Zélia. Vamos que vamos. A gente se vê lá na casa. Oi. Como é seu nome? Nome. Como? Andrew. Andrew. Rapaz, que nome difícil. Isso aqui é meu amigo Wellington, tudo bem? Boa tarde especial para você. Esse aqui é meu amigo. Ah, eu falei com o senhor agora, Ian, não foi? Foi. Ai, meu Deus. E essa aqui é a... Qual é seu nome? Ashley. Menino, só nome estrangeiro. Andrew e Ashley. Rapaz, seu Dinho, quem foi que inventou esses nomes? A mãe dele. Foi? Fabiano. Rapaz, esses nomes não são comuns por aqui, né? Não, não são, não. É difícil, né? É difícil. Mas é isso. Isso aqui, olha a sandália dele. Que linda, meu filho. Linda demais. Parabéns. Cadê a vovó? Tá ali. Tá ali? Fazendo o quê? Arrumando a mudança. Arrumando a mudança. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Saudade de vocês e o povo também estava com muita saudade, obviamente. Eu estava com saudade deles. Ô, o seu Dinho estava falando que vocês já estão se preparando para a mudança. Já. Como é que é essa história? Olha, até vai arrumando as coisas aí devagar e estou esperando a hora para nós ir. Amanhã a mudança acontece, né? Amanhã. Parte da tarde, seu Dinho? Ou de manhã? Eu quero fazer na parte da manhã. Pronto. Porque a parte da tarde, a gente está pensando em passar aqueles meus materiais de lá. Trazer para cá, né? É. Porque aí vamos precisar, né? A gente tem esse tempo. Vocês vão se antecipar, né? Antecipar. Antecipar para quarta-feira de manhã já começar os trabalhos, né? Isso. E a casa é longe ou é próxima daqui? Perto da deusa. Perto da deusa. É mesmo? A senhora vai ser vizinha da deusa. Vizinha temporária? É. A deusa é gente boa. Foi ela que falou da casa lá. Foi, foi ela que encontrou. Legal. E como é que está a senhora? Como é que está a... Está ansiosa? Estou. Falei. Ela tem cara mesmo que não dá nem conseguindo dormir o jeitinho dela. Verdade. Mas ao mesmo tempo feliz, né? Feliz. É uma fase maravilhosa. Eu quero mandar um beijo especial para a Gleide. E além de um beijo, mandar também... Ó, isso aqui também é dela. Isso aqui também é dela. Isso aqui também é dela. Isso aqui também é... Ah, não. Está certo. Isso aqui também é dela. Isso aqui também é dela. Isso aqui também é... Rapaz, a Gleide mandou tudo isso. Merece as nossas palmas. Você fez. Olha, esse presente aqui é para o José Luiz. Pode fazer a abertura. Ah, José Luiz ganhando presente. Pode rasgar, meu filho. Abre, abre. Abre, 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 abre. Abre, abre. Quer ajuda? Oh, meu Deus. Ele não está conseguindo. É sim. É só fazer isso. O que será que mandaram aí para o José Luiz? Vamos ver se ele sabe o que é. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? É meia, José Luiz. Olha o tanto. Um, dois... Meu Deus, aqui tem mais de vinte pares de meias especialmente para você. É para você usar uma meia por dia. Tá bom? Brincadeira, não vai fazer isso não. Tá bom? Meias especiais para você. Abre esse outro presente aqui. Tem mais. Pode ficar à vontade. Ah! Nós temos um presente especial nesse momento da Célia de São Paulo. Tá bom? Esse presente é da Célia. Ela escreveu, espero que goste. A Célia merece as nossas palmas com toda certeza. Pronto. Pode abrir. Pode rasgar a embalagem. Não tem nada não, viu? O pessoal que está em casa acompanhando, obrigado por todo o carinho. Esse é o José Luiz abrindo os presentes. E esse é o presente da Célia lá de São Paulo. Os nossos seguidores de outros estados marcando presença. O que é isso? O que é isso, meu Deus do céu? Vamos ver se o José Luiz sabe. Abre o primeiro e mostra para cá, para a câmera, para o pessoal. Ah, não acredito não que ele ganhou uma camisa tão linda, meu Deus. Pronto. Mostra outra para o pessoal. Essa camisa é muito linda, cara. Linda demais. Mostra outra. Rapaz, e não foi só um ano, foi um bocado. Não foi? Olha aí essa daí, coisa mais linda. Está vendo, José Luiz? Gostou dessa? Eu amei. Vê a outra. Meu Deus do céu, é a camisa que não acaba mais para o homem. Pronto, o homem não precisa comprar mais roupa esse ano, né, seu Dino? É mesmo. Olha aí, que linda. Ah, José Luiz, você é o cara. Parabéns. Tem outra? Tem mais? Já mandaram camisa, já mandaram meia. Parece que já estão organizando o ano para o Natal. O Natal é ano novo, né, gente? Olha aí, cara. Que linda. Tem mais? Nossa, essa daí é linda demais. Agora, escolhe uma para você vestir agora. Escolhe uma. Se você fosse sair agora para algum lugar, qual você vestiria? Qual dessas? Qual dessas? Escolhe uma. Qual escolher? Qual que é o nome? Qual que é o nome, Vete? Para te vestir agora, para te filmar. Essa, qual? Essa daí? Essa daqui, né? Pronto. Agora você vai lá no quarto e veste ela, tá bom? O pessoal vai ficar te esperando aqui. Vai lá no quarto. Nós temos aqui também, olha, um presente maravilhoso da Glade para o neto mais velho do seu Dino. Quantos anos ele tem? Dois. Oh, meu Deus. Então já não ganhou nada. Minha filha tem quantos anos? Quatorze. Fala, quatorze. 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 E você? Doze. Oh, então ela ganhou. Brincadeira. Esse presente é dele, tá bom? Depois, com toda a certeza, a Tia Glade vai mandar o presente de vocês, tá bom? Não é, Tia Glade? Pronto. Agora arrumou a confusão, a Glade. Abre seu presente, tá bom? Esse é um presente especial da Glade para você. Muito obrigado. Rapaz, não acredito. Ixi Maria. Olha aí, cara. São sapatos. Mostra aí para o pessoal. Tia. Rapaz, olha o José Luiz todo emperiquitado. Palma para o José Luiz. Gostou? Está se sentindo mais novo, mais bonito. Mais fofo. É isso aí, você merece. Deixa eu ver os sapatos aí. Olha aí, olha aí. Que sapato lindo o nosso amiguinho ganhou. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Olha que lindo. Tá bom? Sensacionais, especialmente para você. Tá bom? Qual o mais bonito desses dois, na tua opinião? O azul, né? Eu também gostei bastante do azul. Manda um abraço e um beijo para a Glade. Obrigada, Tia. Ó, maravilhoso. É isso aí, você merece. Tamo junto. Tem mais presentes aqui para o José Luiz. De novo, José Luiz. Abre esse presente aqui. Também é especialmente da Glade para você. Agora eu estou preocupado com esses dois aqui, ó. Meu Deus. O que você gostaria de ganhar? Gostaria de ganhar uma boneca. Pois é, porque a Tia Glade é praticamente milionária lá no país dela, viu? E você gostaria de ganhar o quê, meu filho? Olha para essa câmera e diga para a Tia. Fala, Tia, eu quero isso. Fala. O que é que tu queres? Não, não. Isso aqui é dele. O que é que meu filho gostaria de ganhar? Ela quer ganhar uma boneca. Meu filho quer ganhar o quê? Pensa, pensa. Ele vai para onde, meu Deus? Vai para. Fala. Pode ser um carro? Pode ser um carrinho? Então, pronto. Aí é com você. José Luiz. Ah, ele está com pena de rasgar a embala. Não, meu filho. Não precisa ter pena. Não, cara. Não estou acreditando nisso. Ah, e vocês são cuecas. Pronto. São lindas. A gente não mostra muito essas coisas, não. Acabou, José Luiz. Brincadeira. Essas aqui são roupas íntimas. Bota para cá. Já estou mandando o look completo do homem. Esse aqui é outro presente da Gris. Pode rasgar a embalagem, meu filho. Rasga com vontade. Como se fosse um pedaço de mapará com açaí. Vai puxando. Isso, meu filho. É porque essas embalagens são extremamente resistentes mesmo, viu? Aqui, olha. Não, mas aqui. Deixa eu ajudar. Isso. Não, não acredito não que o José Luiz ganhou isso bem aí, não. Já é a roupa do Réveillon. Meu Deus. Gente, está cedo para mandar essas coisas. Olha aí, cara. O que é isso, gente? Abre aí. O que é isso, José Luiz? Camisa. O que é isso? Camisa. Camisa. Está vendo? Camisas brancas. Uma porção de camisas brancas para você. Está bom? Isso aí já é para o ano novo. Está vendo? É, isso aí já é para o ano novo, ó. São duas. Tem mais, ó. 3, 4, são todas iguais. 5. Maravilha, não é? Gostou? Eu gostei demais. E nós temos o último presente para você, tá? Ela colocou assim, com amor, Gleide. Para você, meu filho. Pode fazer essa abertura, tá bom? Quem mandou? Como é o nome dela? Gle. Gleide. Iê! Abre, meu filho. Abre, 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 empalagem. Isso. Vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo. Esse é o nosso último pacote. Você acompanha nesse momento na tela. Eita, cara. Agora esse aí pode mostrar, viu? Olha, que lindinho, cara. O que é isso aí, José Luiz? Short. Short, tá bom? Já para você ir para a praia. Tem mais, ó. Gente, que roupas lindas, né? Que shorts mais lindos, cara. Sensacionais, de verdade. Gostou? José Luiz amou. Rapaz, quem é que não gosta, né? De ganhar essas coisas lindas. Agora o mais bonito, na minha opinião, é esse aí. De dizer, porque eu sou fanático por azul. É, bem bonito. Tô gostou, meu filho? Imagina esse short azul com essa camisa azul e você andando na rua. O povo não deixa nem você andar. Vai chamar atenção demais. É até perigoso. Viu? Tá bom, meu filho? Manda um abraço para ela nesse momento. Um abraço e um beijo. Olha! Manda um abraço para a Célia também. Um abraço para a Célia aí. Isso. Um beijo para ela. E agora manda um abraço para o povão. Um abraço para o povão aí. É isso. Gente, olha, amanhã acontece a mudança de vocês para a Casa Nova. Quarta-feira inicia os trabalhos por aqui e o povão acompanha a gente ligado no nosso canal. Alguém quer se despedir do pessoal? Tchau, gente. Obrigada pelos presentes. Ah, que maravilha. Nós queremos agradecer, tá? Até pelo Zé, até pelo Zé Luiz. Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus multiplique a Célia e a... Gleide. A Gleide. Gleide, muito obrigado, meu filho. Que Deus o abençoe, tá? Um beijo. Todos juntos. Tchau! Tchau! Tchau!